Na sessão desta terça-feira, os deputados trouxeram para o plenário da Assembleia Legislativa as discussões em torno de um projeto que foi aprovado pela Casa de Autoria do Deputado Adelmo Soares, que trata principalmente da obrigatoriedade da fixação de placas informativas que proíbam a discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero em ambientes públicos e privados aqui no estado do Maranhão. O deputado, autor da lei, subiu à tribuna para defender e assegurar a importância dela para o estado do Maranhão. Mas outros parlamentares discordaram desse entendimento. Há exemplo da deputada Micol Damasceno, que inclusive nos contou em entrevista que já pensa em solicitar a revogação dessa lei. Quando ela foi tramitada aqui dentro da casa, a priori era uma placa educativa. E aí a maioria dos deputados votaram e não procuraram se informar direito dessa matéria. E agora a gente está conversando com vários colegas deputados para tentar revogar essa lei, porque na verdade fere a Constituição Federal, fere os princípios cristãos. A lei que já foi sancionada pelo governador do estado tem como objetivo combater a LGBTfobia aqui no estado do Maranhão. Mas desde a semana passada ela foi alvo de uma polêmica, principalmente no que se refere à utilização de banheiros públicos nos estabelecimentos aqui do Maranhão. O deputado Iglesio também subiu à tribuna e falou da possibilidade dessa lei ser considerada inconstitucional. Voltamos ao estúdio.